A politizar não é a mesma coisa que poetizar e, no entanto, é preciso que seja, é preciso que cada vez mais a poesia esteja atenta, como aliás vem estando, não é? A partir do mundo iluminista, a partir da Renascença, a partir, enfim, da Revolução Industrial e mais fortemente ainda, de uma forma definitiva no século XX, ela vem estando a serviço cada vez mais. O cinema, o teatro, a literatura, a música, todos esses elementos, enfim, especialmente a música e a poesia, vem estando a serviço de um incremento, do aprofundamento da noção política da sociedade. A sociedade tendo noção do seu papel político e da necessidade cada vez maior de conhecer esse papel político que ela deve ter. E na tua infância, Gil, como é que foi isso na tua infância, a primeira percepção de tecnologia? Olha, é como qualquer criança, não é? Aprendendo o manuseio do próprio corpo, aprendendo...